Em português, ela chama pedra angular. A pedra angular é o seguinte, se você mexer ela aqui, você mexe o arco inteiro. Ela que coordena tudo. Se você fizer qualquer desvio na pedra angular de uma estrutura, você modifica a estrutura toda. Toda a estrutura sai do equilíbrio. Aqui a estrutura está equilibrada. Bem-vindo, damas e cavaleiros. Ajude o nosso canal a crescer, colocando seu like, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas, inscrevendo-se no canal e acionando o sininho. O canal agradece bastante. O pai da criança é um irlandês chamado Robert Boyd. Robert Boyd era um fisioterapeuta, PhD. E ele que desenvolveu, descobriu a chamada sino da bola de boliche. Sino da bola de boliche consiste no seguinte, você pega o indivíduo, você vai ver que ele tem aqui, um ouvido um pouquinho mais alto que o outro. Está vendo aqui o dedo? Ele tem um ombro um pouquinho mais alto que o outro. Ele tem a mão do doutor aqui. Esse é o doutor Jerry Tennant. Ele tem um quadril um pouquinho torto. Se todo paciente que tiver o ouvido mais alto que o outro, isso às vezes é discreto, você tem que olhar, ele também vai ter um ombro um pouquinho mais baixo que o outro e vai ter um quadril um pouquinho mais baixo que o outro. É só uma questão de medir. Você vai encontrar. E ele pode ter isso aí. É uma pitose. Está vendo a pitose? Olha o olho de um lado, olha o olho de outro. Então, se você encontrar uma pessoa que tem uma simetria facial detectável, essa pessoa tem sino da bola de boliche. O que é que faz? Muitas vezes o cirurgião plástico faz o absurdo de cortar aqui e tentar levantar isso. Você vai ver que a gente conserta isso em dois minutos com isso aqui. Dois minutos. Eu preciso de dois minutos para consertar isso aqui. Isso aqui conserta com dois minutos. Não tem nada a ver com o olho. Isso aqui está lá no esfenóide. Eu já vi cirurgião plástico cortar aqui para tentar consertar isso aqui. Não, você precisa que levanta, não sei o quê. Não tem nada disso. Vamos entender, vamos entender, vamos entender. Eu não conheço nenhuma outra terapia que funcione tão bem quanto essa. A correção da sino da bola de boliche beneficia paciente mais que qualquer outra terapia que eu tenha conhecimento. É importante que cada paciente com uma doença crônica seja avaliado de sua sino de bola de boliche se a sua sino foi tratada. Ele só trata paciente com doença crônica depois de corrigir a síndrome da bola de boliche. Porque ele descobriu que a síndrome da bola de boliche causa uma predominância simpática constante. 24 horas por dia, mesmo quando está dormindo. Você aprendeu o conceito de predominância estrogênica. Quando você tem a relação estrogênio-progesterona aumentado. Você está aprendendo aqui agora o conceito de predominância simpática. É quando o seu sistema nervoso autônomo está desequilibrado. O seu simpático está mais ativado que o seu parassimpático. Você está em estado constante de estresse. Esse estado constante de estresse vai levar a fadiga adrenal. Porque vai chegar uma hora que vai entrar em exaustão adrenal. Que nós já estudamos tão bem aqui durante esse ano. Quando você corrige a síndrome da bola de boliche. Você conserta, faz o equilíbrio simpático e parassimpático. E tudo se ajeita. Vamos estudar o conceito da pedra angular. Isso aqui, se você pegar um arco. Se você pegar essa pedra que está aqui. Ela é conhecida como keystone. Em português ela chama pedra angular. Pedra angular é o seguinte. Se você mexer ela aqui. Você mexe o arco inteiro. Ela que coordena tudo. Se você fizer qualquer desvio na pedra angular. De uma estrutura. Você modifica a estrutura toda. Toda a estrutura sai do equilíbrio. Aqui a estrutura está equilibrada. Isso aqui faz uma pressão para lá. Isso aqui faz uma pressão para cá. Ela fica aqui sem cair. Ela está segura pela pressão das outras. Se mantém ali contra a gravidade. Tudo equilibrado certinho. Agora se você modificar qualquer coisa aqui. Você danifica toda a dinâmica da estrutura. Isso acontece no cérebro. Porque o osso esfenóide. Que está na base do crânio. É a pedra angular do crânio. Isso foi estudado. Reestudado. O centro da gravidade do crânio. É determinado pela posição da sua pedra angular. O osso esfenóide. Que é esse aqui. Se ele estiver deslocado. Trauma de nascimento. Ou acidentes. Todo o crânio estará fora de alinhamento. Com inúmeras consequências estruturais. E fisiológicas. Isso acontece em sociedade. Depois que você descobre isso. Você vai começar a ver os pacientes. Chegar no seu consultório. Mais um. Mais outro. Mais outro. Mais outro. Você vai começar a descobrir isso. Os seus pacientes. E na hora que você aprende a consertar isso. Você começa a melhorá-los. Muito mais rapidamente. Você vai tirar essa. Essa predominância simpática que ocorre. Mexendo o osso. Desculpe. 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 Opa. Estou indo demais. Vamos lá. O osso esfenóide. Ele está aqui. Na base do crânio. Aqui. Sim. Está aqui. E ele que é a pedra angular. Essa pedra angular que nós estamos conversando. De todo o crânio. E ele que é a pedra angular. 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 Obrigado.